A doença como AMI é uma doença rara, degenerativa e sem cura. O tipo 1 é o mais frequente e o mais grave dessa doença. Segundo o Ministério da Saúde, a AMI é a principal doença genética causa de morte de bebês no nosso país. Por se tratar de um tratamento genético, o remédio indicado é considerado um dos mais caros do mundo. Essa medicação chegou com cada aplicação de quase 500, 600 mil reais por aplicação. E essa criança tem que ser aplicada de meses e meses. Então, era um tratamento, até hoje, muito caro, mas o preço caiu bastante. Porque em 2018, chegou esse tratamento, a gente viu muitos casos de famílias que foram atrás, que fizeram vaquinha, que fizeram vestimenta, mas hoje foi um tratamento que já está tratando pelo SUS. Apesar da perda, a luta da família agora é pela inclusão do diagnóstico dessa doença no teste do pezinho. Infelizmente, não foi o caso do Gui. Nós tivemos que sofrer, ele teve que sofrer as consequências de já ter os sintomas. E uma vez que inicia com os sintomas, é pressa, é para ontem. O neurocirurgião explica a importância de iniciar o tratamento imediatamente. O tratamento, ele não faz o neurônio voltar, mas ele faz com que o neurônio não se perca. Então, se a criança descobre muito cedo, começa a tratar muito cedo, será muito melhor o prognóstico. Porque ainda é um tratamento que não cura a doença, mas ele evita com que essas sequelas progridam. Muito triste, né? Nossos sentimentos da família do pequeno Gui. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, 8.935 processos foram abertos entre janeiro e julho deste ano em todo o estado para fornecimento de medicamentos. Um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram abertos 8.074 processos. Um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram abertos entre janeiro e julho do ano passado,